Rapaziada, acho que eu já tô vendo algo ali na frente. Eu tenho certeza que é o lugar do senhor caiu. Demorou muito, mas eu tô chegando, cara. Tipo, demorou muito mesmo. Acho que uns 20 minutos. Aí, cheguei, moleque. Com esse senhorzinho aqui, eu aprendo algumas técnicas. Eu tô mais lento, porque aqui a gravidade é aumentada vezes 10. Então, eu fico 10 vezes mais pesado. E pra treinar mais ainda, eu vou pegar mais peso. Peguei esse peso de 10. Meu Deus, ainda tô pelado, velho. Cara, aqui tem um baú. Espero que tenha alguma coisa nesse baú. Cara, no baú tem roupa e comida. GG, moleque. Ah, é. Agora eu não tô mais pelado. Eu tô bem bonito. Bom, esse daqui eu não posso falar com ele ainda. Mas eu posso falar com esse daqui. E ele me ensina algumas técnicas. Uh, que boost. Kaioken, fly. Uh... Eu ainda não consigo comprar. E também não consigo fazer algumas coisas. Então, eu tô aqui nesse planeta pra treinar. Então, agora é a hora de eu iniciar o meu treino. Bom, galera. Agora que eu upei bastante. Talvez eu consiga comprar a técnica aqui. Eu consigo. GG, comprei uma. E comprei... Não, faltou Mindy. Mas eu liberei. A técnica especial do senhor Kaiô. Eu tenho o Kaioken 1. Eu tenho que deixar no mínimo no Kaioken 3. Então, eu tenho que treinar mais. Ok, eu dei uma treinada aqui. E agora eu preciso achar as esferas do dragão pra salvar o Crazy. Eu falei que eu ia vasculhar se tinha por aqui, véi. Ou, tem. Realmente. Cinco esferas do dragão aqui. E agora, gente. Eu vou fazer um radar. Só que eu não sei o que precisa mesmo. Eu acho que é... Iron, cristal e chip. O Crazy já tinha se prevenido. Ou, real aqui. Dragon radar. GG. Uh, tem muita. Tem muita esfera aqui do lado, véi. Tá, agora eu consigo comprar. Comprei o que boost. Nem sei pra que serve, mas eu comprei. Galera, eu tô aqui treinando, mas eu tenho uma pergunta. Será que o Lost vai conseguir me reviver? Será que ele tá indo atrás das esferas do dragão? Beleza, agora é só eu clicar e... Aê. Boa. Revive a play. Crazy meu set. E eu acho que revivi. Acho que revivi. Será que foi? Não faço ideia. Galera, eu fui revivido. É sério, eu fui revivido. Olha aqui, tá falando no chat que eu fui revivido. Demorou um pouco, mas eu acho que o Lost conseguiu me reviver. Então eu vou ter que ir lá no início de novo. Já era, galera. Agora é só ir lá que eu vou ser revivido. E eu vou ter que voltar pro Lost a minha técnica especial que eu aprendi. Sim, eu aprendi uma técnica secreta muito forte. E desse jeito eu vou ser o homem mais forte do mundo. Aí, rapaziada. Já tô vendo a ponta do caminho da serpente. Finalmente cheguei. Caraca, eu não aguentava mais voar. Beleza, é só eu falar com o grandão aqui que eu vou ser ressuscitado. Aí, falaram, me reviveram já, mano. Ai, meu Deus. Foi você, maninho? Foi. Você que me reviveu? Sim. GG, Lost. Você não sabe o que aconteceu no outro mundo. Não, não sei não, velho. Primeiramente, muito obrigado por me reviver, mas eu aprendi uma técnica secreta. Não, vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Eu vou te mostrar que eu tô mais forte agora, cara. Olha o que eu fiz. O quê? Só pra procurar esfera pra te reviver. Ah, muito obrigado, cara. Tinha umas esferas na nossa base. Eu não sei se a galera pegou, mas desce aqui comigo. Aí, Lost, eu vou te mostrar a técnica secreta. Então a gente precisa terminar a saga Saiadim, beleza? Beleza, só põe aí, velho. Aí. Nossa, eu tô muito mais forte do que antes. Olha isso. É, tá aí literalmente no hit kill, cara. Todo mundo. Vamos fazer só mais algumas missões que eu te mostro a técnica secreta. É, bota aí o Raditz, né? Agora é o Raditz. Ele não vai aguentar não, mano. Ele é muito fracote já, mano. Nossa senhora. Já foi? Ah, não. Não. Ele tá tomando muito dano, cara. Ele tá muito mais forte do que antes. Você treinou também, Lost? Claro, eu tô com 100% do meu potencial agora. Ô, louco. Já era. Já era, já era, já era, velho. Já era. Não aguentou mais. Já era, velho. Lost, eu vou te mostrar agora a minha técnica secreta. Só preciso fazer só mais uma missão. Se liga. Aí, essa daqui é bem fácil. Só mais uma. É, mas a beleza é bem fácil. Pronto, já era. Completa aqui a missão e agora eu consigo te mostrar, Lost. Esse poder eu aprendi lá no outro mundo. Se liga, ó. Ah, caiu quem? Se liga. Aí, Lost. Lost, consegui ativar até o vezes 4, mano. Se liga no meu caro quem. Caraca. Agora, o meu poder, ele fica multiplicado. Tipo, eu fico muito mais forte. Só que eu preciso de alguma semente dos deuses. Caraca, mano. Tá rápido assim? Você tá rápido, né? Você tá rápido. Cuidado, Lost. Eles são muito fortes. Cuidado, Lost. Beleza. Eles são mais fortes, tá? Tá, eu tô focando em um e você foca em outro, Lost. É quantos? São dois. Beleza. Eu já tô quase derrotando um. Batou um. Então demorou. Agora é a vez eu matar esse. Pronto. E eu derrotei o outro. Conseguiu aí, Lost? Boa. GG, moleque. Ó, Lost, me arruma um pouco de comida, mano. Tipo, eu tô sem nada aqui, tá ligado? Literalmente. Pega aí. Vou sair daqui e esquentar essas aí, viu? Ah, valeu, velho. Ah, tá tudo. Tá cru? Aham. Você não tem nem carne. Meu Deus, Lost. Não, tudo não. Tudo não. Só aquelas lá redondas. Não, não. De boa. Eu tô com bastante TP aqui. Eu ganhei uma nave, mano. Depois da... Crazy. Opa. Ai, meu Deus, mano. Cadê eles? Nossa. Você tava morto? Eu tava, velho. E aí, Lost? Cala a boca, verdinho. Peraí. Crazy, eu tava morto. Então, eu tava, só que eu não tô mais, né? Eu acho que você percebeu que eu não tô mais. Mano, como que você tá aqui? Ah, dei meu jeito, né? Mas, Lash, Gabi, você mata aí de novo. Você falou o quê? Verdade. É, só matar aí de novo, cara. É fácil. Você acha que tá fácil desse jeito? Não, mano. Não acho, tenho certeza. Ah, maninho. Então, vocês querem realmente vir pro segundo round? Se vocês quiserem. É, se vocês quiserem. Eu tô pra jogo. Cara, eu tava esperando por esse momento. Porque agora eu aprendi uma coisa muito da hora no novo mundo. No novo mundo não, né? No outro mundo. Pode falar lá. Eu vou deixar pra esses caras, pra o que eles merecem. É, então. Vocês vão conhecer a ira e o poder do Kaioken. Já ouviram falar? Kaioken? Sim. Não, não couro de falar nisso na minha vida. Por que tem o quinto vermelho? É o famoso Kaioken. E você vai ser o primeiro, mano. Toma. Você vai ser o primeiro. O quê? O quê? Já era. Não, toma. Quando você morreu, Gabi? Já derrubei um. Fica aí, fica aí. Cadê o outro? Foi sorte, né? Cadê o outro? Foi sorte o quê? Você atacou o Loche quando ele tava sozinho. Agora vem cá. Cadê você? Ah, você não vai fugir não, mano. Mano, você tá muito fofo? Como assim? Você era fraco? Eu era fraco? Não foi eu que fiz 2x1, não, tá, mano? Eu era fraco? Foi ele porque ele me machucou. Foi ele que te machucou? Peraí, você sabe o seguinte. Antes de morrer, se eu for morrer, eu não vou levar você tudo com a terra. Você falou o quê? Se eu for morrer, eu vou levar você tudo com a terra. Você não vai morrer, mano. Diferente de vocês, eu não sou sujo. Ih, esse daqui já foi. Cadê o outro? Meu Deus. Toma, mano. Ai. Caiu também. Caiu e nem conseguiu fazer o poder, mano. Bom, agora vocês sabem, né? Tu vai cair de novo. É, vocês sabem. Não mexa com quem tá quieto. Porque nós só queríamos julgar aqui no servidor, mano. Bom, eu vou deixar vocês aqui vivos. Porque diferente de vocês, eu não sou mal. E vocês não vão conseguir me derrotar. Não muito cedo. E é isso que eu falo pra vocês. Pô, menino, vocês estavam mortos, mas como ele que morreu... É, vocês vão ficar aí caídos, mano. Vocês... Você me paga. Vocês acharam que vocês me derrotando iriam acabar comigo? Cara, vocês só me deixaram duas vezes mais forte. Só isso. Esqueceram que eu sou um Sayajin? Da raça guerreira? Bom... Elimina logo. E aí? O que vocês vão fazer agora? Quer saber de uma coisa? Eu acho que... Bom, volte. Vem ver. Tá na hora daquele plano. Ah, o planetinha do verdinho aí? Como assim? Vamos embora. Boa sorte. O que vocês vão fazer? Não interessa destruir. Eles estão entrando... Ô, Loxa, eles estão... Vocês vão destruir o planeta na Mech? Não, meu planeta não. Não, Loxa, entra aí. Adeus, vermes. Não, Loxa, entra na... Entra, entra, entra na nave. Vamos junto, vamos junto. Adeus a vocês, os otários. Nossa, eu não tô... Caraca, cadê minha nave? Vamos, Loxa, vamos, Loxa. Eles já foram, cara. O crente escutou o meu planeta, velho. Sim, nós não temos mais tempo pra perder, mano. Planeta na Mech. Agora nós estamos indo até lá. E aí, nós estamos indo até lá. E aí, nós estamos indo até lá.